O Bob, mas que cara é essa? Você não está se divertindo? Sei lá gente, eu vivo assim desde que conheci uma menina. Mas que menina? Espere um pouquinho que eu conto. Vou explicar a vocês Por que vivo a sonhar Tudo me aconteceu Sem eu notar Vejam bem Conheci Outro dia Um alguém E desde então Não penso em mais ninguém Vivo sonhando Com ela ao dia E venci Que ela sonha sempre Comigo também Quando eu tiver A certeza Que o amor Que ela sente por mim É real Vou pedir Sua mão E também Seu coração E serei feliz Pra sempre feliz Vivo sonhando Vivo sonhando Com ela Vivo e ferido E venci Que ela sonha sempre Comigo também Vivo sonhando Vivo sonhando Coelho Vivo e ferido Vivo e ferido Vivo e ferido E é a Vivo e ferido Vivo sonhando Vivo 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 Vit Vivo A CIDADE NO BRASIL